Teneré 300 Teneré 300 T3 Teneré 320, ainda não sabemos o nome dessa josta eu sei que você já deve estar quase careca de ouvir um monte de gente enchendo o seu saco, perguntando, mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade e perguntar pra você também como é que esses cabras parece que os japoneses do picolé de chuchu, eles estão aqui picolé de chuchu, Japão os japa estão aqui pra comer churrasco pra tomar pinga pra fazer caipirinha, tomar caipirinha sofrer com a umidade da Amazônia pra ficar dançando calauquê e também pra trabalhar nessa zorra dessa Teneré 300 segundo os boatos e o meu amigo Gabriel Bil Motoka, beijo Bil esses boatos estão rolando que os japoneses estão aproveitando muito de churrascaria e pra trabalhar nessa josta nessa moto me conte, o que você acha que esses caras vieram fazer aqui ou que um passarinho lhe encontrou ou você acha não tem problema e aí eu vou lhe perguntar você acha que esses caras vão colocar o motor da MT-03 nessa Teneré suposta T3? eu acredito que vai ser exatamente isso daí é que nem a Versys 300 deixa eu esclarecer uma coisa aqui nós estamos aqui na live eu coloquei 200 mil inscritos ali no canal do moto.com.br desde que eu peguei o canal eu tenho 20 não sei quantos mil no meu canal pra quem me segue no meu canal sabe que eu não posto nada dificilmente eu subo alguma coisa ali a grande verdade é que eu nunca tive a intenção de ter canal de ser youtuber de nada a gente queria fazer uma promoção pra escola por isso que eu entrei o Marcio o dono do moto.com ele é um brother meu por isso que a gente entrou nessa parceria né de eu divulgar o canal de eu divulgar o canal dele e ele divulgar a minha escola já acabou que estourou os nossos vídeos então tem muita gente que acha que eu sou youtuber que eu corro atrás eu não faço ideia do que acontece eu nunca vou em nenhum lançamento de nenhuma moto em nenhum fast ride eu não vou em nada eu passo das das 8 às 22 dentro da escola e não me sobra tempo pra você ter uma ideia sabe quanto que eu rodei com a minha querida Burgman ano passado? 500 quilômetros eu moro a uma quadra eu vou a pé então eu uso só pra buscar peças fazer, dar um rolê por aí mas eu fico o dia inteiro ali então eu recebo as informações de muita gente lógico né tenho contato dentro das fábricas mas eu não fico correndo atrás porque não dá tempo mesmo a gente tá o dia inteiro correndo ali atrás do Instituto Graça meu Deus deixa tá mas isso eu entendi Tata apagou aqui Tata ela tá gravando outro áudio o décimo áudio é mas é o seguinte eu gostei que você falou da Versys só que a Versys é um motor girador assim como o motor da MT-03 e você sabe que a Teneré 250 a Teneré que foi descontinuada é uma moto muito versátil aqui no Brasil para o Brasil a moto que você consegue viajar devagar e sempre é uma moto boa pros urbanos é uma moto boa pra pra estrada né ou seja via não pavimentada com um piso irregular é uma moto muito versátil e Teneré é um nome muito forte aqui no Brasil é um nome que vende muito digamos até no mundo mas aqui no Brasil é um nome muito forte vocês acham? você não acha? e aí é opinião mesmo não tô nem dizendo futurologia só mas ou que você tem alguma informação privilegiada mas opinião você não acha que esse motor do MT-03 ele vai virar vai ser um motor muito girador pra proposta da moto que precisa ter economia e aí eu pergunto será que esses japoneses não tão aqui pra mudar o ajuste da rotação priorizando o torque mudando o custo do pistão comando de válvula variável e mudando a relação da transmissão você acha que dá pra fazer tudo isso no motor do MT-03 sem aumentar os custos de produção? com certeza aumentar o custo não tem como porque pra fazer isso imagina assim o motor da R3 por fora o que eu acho que eles vão atacar no comando de válvulas e na caixa de transmissão se eles fizerem isso já transforma cavalo em torque torque em cavalo coloca os que na entrega de torque onde eles querem então se você vier fazer o curso eu te ensino exatamente como calcular isso eu acho o que eu acho o que tem fórmulas e números que a gente consegue variar tudo isso daí sim dá pra fazer facinho então seria na mudança na caixa de transmissão e no comando de válvula você acha que poderiam colocar um comando variável ou simplesmente mudar o comando? acho que simplesmente mudar a duração e cruzamento de válvulas dele já chega aonde eles querem e você acha que mudar o custo do pistão então não ficaria muito caro eu acredito que não porque mesmo as motos de trilha elas usam a mesma receita que é o motor super quadrado o motor super quadrado significa altíssimos giros altas revoluções mas com cruzamento de válvula minúsculo isso daí eles vão buscar o torque e lógico colocando um pinhão menor uma coroa maior também mexendo com a relação já vem mais torque também eles vão equilibrar as fórmulas nessa brincadeira e aí vem minha preocupação consumo você acha que tem como melhorar esse consumo dessa moto esse motor é muito beberrão cara então o problema é justamente isso daí a MT e a R3 a R3 da Aninha por exemplo a Aninha até pra eu viciar ela eu tampei o velocímetro dela até 10 mil giros o ponteiro dela tem que estar aparente ali que os 10 e 12 que é onde a moto funciona deixa eu cair giro além disso você sente que o ronco dá uma perdida de força não embala mais então é um motor que você tem que andar que a gente chama de pulmão cheio senão não vem tempo de volta então isso é o que faz ele gastar ele só anda quando você tiver de mão aberta mesmo então se a gente mudar essas configurações ele vai rodar em baixa então ele vai entregar vai ser até mais econômico boa não vai ter a velocidade final que uma MT ou uma R3 tem mas ele vai conseguir andar em marchas reduzidas eu confesso que você me deixou mais tranquilo porque eu sou um crítico desse motor pra uso urbano eu sei que é uma máquina de performance eu sei que é um motor de performance mas eu sou um crítico eu digo que donos de MT-03 são donos de postos de combustível eles são verdadeiros é eles são verdadeiros empreendedores no ramo de combustível mas é justamente por isso ela só funciona em autogiros que legal legal então você acha que o trabalho dos japoneses seria um trabalho eu não vou dizer fácil porque é minimizar muito o trabalho dos engenheiros mas seria um trabalho mais simples do que ter que refazer muita gente está falando de um motor novo monocilíndrico e aí mas aí eu acho que o que você fala com todo o seu conhecimento e know-how eu acho que dá mais então dá um gás pra gente porque realmente se eles conseguirem trabalhar dessa forma como você está comentando cara então vai ser uma moto matadora 3 kg de torque 42 cavalos você acha que vem um pouquinho mais de torque? eu acredito que sim perigas a baixar um pouco a cavalaria pra ganhar torque ou manter a cavalaria pra ganhar torque 40 cavalos tá legal se baixar pra 40 cavalos ganhar um pouquinho ganhar um pouquinho de torque tá show de bola cara não mas se eles fizerem isso se forem trabalhar exatamente assim em cima do motor justamente pra não ter que investir muito dinheiro no projeto inteiro novo que é um ferramental inteiro de motor novo então já tem o motor pronto é só mudar o tempero não tem erro ô China valeu cara fiquei feliz agora de ouvir isso de você porque eu estava muito preocupado dessa moto dos caras simplesmente pegarem e fazendo swap assim não bota aí no chassi acabou muda só a transmissão e não faz a mudança lá no comando de válvulas mas pô você acha que essa moto vai ser matadora? aí é a opinião mesmo eu acredito que sim ainda mais o estilo que a Yamaha adotou agora pra linha ter neve tá muito bonito então se seguir esse mesmo estilo aí das grandes eu acho que vai ficar uma moto bem legal e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.